Oi, eu sou o Ronaldo Lemos e esse é o Expresso Futuro. A gente está aqui em Nova York hoje e vai falar de um tema muito importante para o mundo que a gente vive. Arte e tecnologia. De que forma a gente pode compreender as transformações, as mutações e ao mesmo tempo de que forma a gente pode devotar o nosso trabalho à transformação de um mundo que precisa de tantas transformações. O mundo que a gente vive hoje vai ficando cada vez mais complexo, até por causa da tecnologia, tudo começa a mudar muito rápido. Com isso, as formas tradicionais da gente entender o que está acontecendo vão entrando em crise. Há uma crise hoje do jornalismo, da ciência, da religião e até mesmo da educação para a gente conseguir explicar tudo isso que acontece à nossa volta. É nesse contexto que é interessante a gente pensar e olhar para o universo da arte. Ela ajuda a gente não só a entender o mundo, mas também a encontrar sentido para as nossas vidas e para tudo que acontece ao nosso redor. Muito da arte contemporânea é criada diretamente no meio digital. Ela não é feita num quadro, não é feita num papel, nem é feita numa escultura. Ela surge e vive no mundo virtual. Mas como é que faz para você exibir isso? Como é que você mostra uma arte que é 100% digital, por exemplo, num museu? E é exatamente isso que o projeto Digital Objects está fazendo. Eles criam displays e formas de se mostrar arte que é 100% virtual. Outro dilema é como é que faz para os museus competirem com tanta necessidade de atenção que o mundo nos demanda. Hoje, você consegue sair do seu celular para visitar um museu? Eu acho que cada vez menos pessoas estão conseguindo fazer isso, porque, afinal de contas, as pessoas estão preferindo ficar consumindo mídia em algum lugar a ter o trabalho de cruzar a cidade e visitar uma biblioteca ou um museu. Isso leva a uma espécie de crise também dos espaços expositivos. Há iniciativas muito interessantes, como o Museum Hack, que foi criado pelo americano Nick Gray. O Nick criou uma empresa para criar passeios interativos nos museus do mundo todo. Então, museus contratam ele para que ele pense novas formas de interatividade, até para conseguir atrair a nova geração de jovens e milênios que estão conectados e não desgrudam do celular. MUSEUM HACK é uma empresa que faz renegade museus de museus. Eles são as melhores museus de museus do mundo todo. E eles são diretos por pessoas como stand-up comedians, artistas, professores de ciência, e músicos. E eles trabalham para a nossa empresa, não para o museu. E eles levam pessoas a essas aventuras incríveis. Nós trabalhamos muito com museus de museus de museus, e museus de museus, como na Suíça, e na Norte, e na Norte, e na Alemanha, eles nos convidem para nos treinarem e fazer eventos especiales, como uma nova exposição ou uma fundação de museus. E eles convidem a nossa empresa para trabalhar com eles para lançar essas coisas. Eu creio que museus podem ser engajadas sem tecnologia. Meu companheiro está emocionada e focada na live experiência. Isso significa a heads-up experiência de interagir com a arte, e explorar, e ter uma sensação de curiosidade. Mas, certamente, eu acredito em o poder da tecnologia para ajudar e facilitar. Eu posso dar uma exemplo. Na nossa tira de museus, nós usamos wireless audio devices que permitem os guiados nos guiados tocar música durante certas partes da tour. Eles permitem projetar a sua voz ao longo da sala. E isso é uma maneira que nós ainda estamos focados na live experiência, mas também usamos tecnologia para ajudar e ajudá-los. Eu acho que museus têm um grande desafio para competir com as formas de entretenimento, como Netflix. Para competir com as coisas como o iPhone, e Android devices, e videogame, é incrível. Mas museus, para mim, são um espaço físico, onde as pessoas podem dizer que é como uma real-life Wikipedia. E elas podem se inspirar e inspirar por história e arte. É, certamente, serão um desafio, mas eu estou ansioso para enfrentar esse desafio. Claro, a gente tem algumas exceções muito interessantes. No Rio de Janeiro, há, por exemplo, o Museu do Amanhã, um prédio novo incrível que ocupou uma parte da orla da cidade e que mostrou ser um sucesso extraordinário. A quantidade de pessoas que hoje visitam o Museu do Amanhã é inacreditável. e tem fila todos os dias, desde que o Museu abre. Eu gosto de como os museus começam a oferecer Wi-Fi gratuito dentro de seus espaços, para permitir que os visitantes se conectem à internet e compartilhem suas memórias sociais nos museus. Há muitos anos, telefones e smartphones não foram permitidos dentro do espaço do museu. E os museus estão mudando suas opiniões e suas políticas em torno disso. Eu fico emocionado quando eu vejo um museu que pediu as pessoas de hashtag as suas favoritas de uma galeria ou de um exibito. Eu gosto desse uso de tecnologia dentro do museu. Hoje, muitas instituições estão tendo que repensar a forma de interatividade para poder atrair mais visitantes. Um exemplo é o Cooper Hewitt, um museu super importante de Nova York, que está usando tecnologia para fazer exatamente isso. O Cooper Hewitt é um dos museus de design mais importantes do mundo. Ele é talvez o principal museu nessa área nos Estados Unidos. A gente vai falar agora com a Caroline Bauman. Ela é diretora do museu que foi recentemente reformado justamente para incorporar tecnologia e atrair uma nova geração de millennials. Bernardo, bom dia. Bom dia. Welcome to Cooper Hewitt, Smithsonian's design museum. Cooper Hewitt is America's design museum. It is the only museum dedicated to historic and contemporary design in the entire United States. We have 210,000 objects in the collection. And as of about a year and a half ago, we digitized the entire collection. Wow. Is it all online? It is all online, and we're all about giving that collection away. So people can view the collection, play with the collection, download the collection. When they do that, we're seeing that people are encouraged to come here. There's this theory or discussion right now that if you put everything online, people don't come to the museum. But we're actually experiencing the opposite. So people are seeing things online and getting their interest really ignited and then coming to Cooper Hewitt. So traditionally, as you know, museums are somewhat of a warehouse, right? That's true. Where they take collections and then you don't see those objects for years. And you don't see much technology in museums as well, right? Well, that's getting better. Yeah. You know, I think museums are realizing that it's an interactive world and technology is everywhere. So we really need to react to that and do it well, particularly to engage the younger audiences. Oh, yeah. This table here has all the objects in the museum. So you, in order to see them where they are in the physical space, you can select one of them here, put them in a kind of area of work, where there's all information about each object. And more than that, using this pen, you can save the object to your own account. And in your ingress, it's funny because the pen even vibra to say that the object was saved, you have an ingress where you go to home and take a kind of digital collection of objects in the museum. So it's actually amazing. I would love every museum to have something like that, right? Every time you come to Cooper Hewitt, you can add to that collection. Play like a designer, create like a designer. And that's the beautiful thing, right? So you don't need to go around the museum with your iPhone in your hand. We are encouraging you to look at those design objects as you go through the museum and really understand the objects and then very subtly hit the hashtag that relates to the object and all that information is downloaded to your account. So I can have my own collection. I can be the curator of my own collection if I want, right? Exactly. Okay, exactly. That's great. Do you think this is the future for museums? I think the future is all about digitization. It's really essential that every museum digitize at this point in history. Good design translates into good life experience, right? So design is all about thinking and collaborating and problem solving. museums have to be catching up too. Right. As far as we express ourselves obviously change depending on the media that is around us. Today you have people, for example, olhando para videogames com um olhar de arte. Aliás, tem uma grande discussão no planeta se videogames podem ser considerados obra de arte ou não. Eu acho que essa discussão já está totalmente superada. É claro que videogame pode ser considerado obra de arte. Mas tem artistas contemporâneos como, por exemplo, esse jovem chamado Cory Archangel que começou a fazer umas coisas muito interessantes nesse campo. Ele pegou, por exemplo, o bom e velho Super Mario começou a fazer modificações no jogo só para pegar as partes mais abstratas. Então, por exemplo, tem obra dele que usa as nuvens que passam no fundo dos games lá do Super Mario para fazer uma espécie de obra conceitual. É um cara muito interessante para a gente ficar de olho. Outro artista que usa games como parte do seu trabalho é o Ian Cheng. Ele está, inclusive, em exibição no PS One que é um museu super importante de Nova York. O trabalho dele é pegar o software que é usado para criar o videogame e ele coloca um monte de dados naquele software do mundo real. Então, em vez de ter alguém por trás criando aquele mundo sintético, esse mundo está sendo criado de forma generativa. Ele está aparecendo a partir dos dados da nossa vida real aqui que são inseridos dentro do universo do videogame. Então, é uma nova forma de criatividade em que o próprio artista não tem controle sobre a obra dele. É uma obra que se autocria e que se autoconfigura dependendo da forma como a realidade vai se modificando. Você já deve ter esbarrado com algum GIF na internet. São aqueles loops que repetem uma determinada cena infinitamente. Hoje, isso está virando uma tendência cada vez mais profissionalizada. Empresas como a GIFI estão até chamando artistas profissionais para poder criar animações em loop novas que provavelmente você ainda vai encontrar alguma na internet. GIFI é o primeiro e maior enganagem para GIFs animados. Eu e minha equipe, principalmente, a GIFI, que realmente possui e promove o mais original, interessante, e diversas content, que é sempre feito por artistas. Então, a nossa missão para GIFI Arts é a focar, principalmente, sobre como podemos expandir a GIF como a mídia, como podemos entrar diferentes mercados e empoderar os artistas a tentar novos coisas com o seu trabalho. Então, alguns projetos que nós fazemos, nós estamos trabalhando no mundo de stickers, dentro de iMessage, trabalhando em VR e ajudando artistas enterar esse espaço, às vezes, para a primeira vez. Eu acho que artistas são bom para imaginar escenarios para GIFs que ninguém do mundo no mundo poderia imaginar. E a beleza de GIFI é que você vai encontrar eles em searchas que você não espera, porque nós estamos surfacando eles lá e fazendo eles visíveis. Preservation é uma coisa que GIFI está muito interessada em. se nós somos a lugar que está indexando pop culture e você quer poder vir a GIFI e ver GIFs de 1930s e ver GIFs de antes da época. Foi apenas o 30 aniversário da GIF e tivemos uma grande partida, celebration, art show sobre isso. Eu acho que um grande objetivo da GIF foi a história da GIF, e nós estávamos muito interessados em explorar a história histórica de coisas, e também tivemos trabalhos em espaço cada noite onde falamos sobre diferentes temas com os experts que trabalham em GIFs. alguns dos históricos históricos de GIFs de GIFs de GIFs de todos esses momentos em tempo e realmente eles foram reales experiências que as pessoas poderiam ter uma foto com, camada, olhando, olhando. e, tem um ponto que eu acho que com GIFs é que isso é muito importante falar sobre. GIFs são um linguagem universal. Há menos barreiras à entrada agora mais do que cria uma GIF e encontrar algo que você pode ter que se relacionar com que você pode utilizar. Originidade em conteúdo é muito interessante e é muito muito sobre como o nível de artista ou, você pode ter muito acesso a muito caro software e ainda poder fazer algo muito legal e algo que ninguém, além de você, poderia ter pensado. Eu fiquei pensando muito sobre como a comunicação primeiro começou. Eu fiquei pensando muito sobre esse homem, Neil Papworth, que foi o primeiro engenheiro de enviar a mensagem de textos. Isso foi em 1992. Isso foi, em nossa vida, o primeiro mensagem foi enviado. Você pensava de enviar a mensagem e todas as coisas que você pode enviar em mensagem hoje em dia. E eu me lembro da história em que ele é recalhando de ir para um local físico, acessar um computador com um tipo de software para enviar um mensagem, e ler, tipo, Merry Christmas, e não conseguiria nada, porque não tinha ninguém mais do mundo que tinha o poder de enviar um mensagem de textos. E como... E como isso sendo o primeiro instante de comunicação e como... como um pouco de tempo passado desde 1992 até agora, há muito mudançado e mudançado. Há muito mais que você pode dizer com a GIF. O que é interessante na arte é que ela possibilita o exercício da nossa capacidade de nos expressarmos esteticamente. Isso é uma coisa que a gente faz desde os tempos das cavernas. O que mudou agora é que a tecnologia permitiu que cada vez mais gente possa fazer o mesmo. Então, se você tem um celular ou um aparelho, um computador na sua casa, você provavelmente vai conseguir criar alguma coisa que possa refletir a forma como você enxerga o mundo. É por isso que a arte contemporânea é tão diversa. A gente olha para as obras que são feitas no mundo de hoje e vê muitas vezes coisas que a gente não entende nada. Por quê? Porque aquilo reflete a visão de um indivíduo. A forma como uma pessoa enxerga o mundo e que pode ser muito diferente da forma como eu enxergo o mundo. Então, a arte é um excelente meio para a gente entender como os valores das pessoas são diferentes, como as formas como a gente enxerga a realidade podem ser diferentes. E isso é um exercício muito interessante, porque permite que a gente crie empatia com quem é diferente de nós. A gente vai falar agora com Bernardo Mosqueira. Ele é um jovem curador de arte que mora no Rio de Janeiro. Qual é o papel do curador? É olhar para a produção artística em volta dele e selecionar aquilo que ele acha mais importante e representativo de ideias novas e ideias contemporâneas. Bernardo ganhou recentemente um prêmio de melhor jovem curador do planeta, prêmio que ele recebeu em Veneza, na Itália. Vamos falar com ele. Você acha que tecnologia tem uma influência no universo da arte contemporânea, de artes visuais? Você acha que virou uma coisa incontornável falar sobre isso? Ou ainda é um território de resistência contra a tecnologia? Olha, eu acho que, muitas vezes, quando a gente fala de arte e tecnologia, parece que a gente está falando de trabalhos que envolvem o que se entende como tecnologia de ponta, sistemas, computadores, câmeras, sensores. Mas, na verdade, a tinta óleo é uma tecnologia, a aquarela é uma tecnologia, talvez mais interessante do que pensar um certo fetício, essa relação entre arte e tecnologia de ponta. É pensar o que determinada tecnologia pode servir ao trabalho de um artista. A criação de uma linguagem, a realização de uma poética. Tecnologia e cultura não são coisas separadas. A cultura e a tecnologia acontecem juntas desde sempre. Não é que uma coisa tem influência sobre a outra, elas acontecem simultaneamente. Tudo que a gente faz sobre a paisagem, sobre o espaço que nos cerca, seja para atender as necessidades mais básicas humanas de se alimentar, de se abrigar, de se relacionar, de criar sentido, de criar símbolo, a gente faz através da tecnologia. E o que a gente cria com isso é a cultura. Claro que a tecnologia é muito importante sobre o nosso tempo, ainda mais em um tempo marcado pela vigilância, um tempo onde as nossas relações mais básicas se dão em ambientes e redes digitais, online. Se a gente está tratando da arte ou da relação entre arte e vida, e se a vida e a cultura acontecem por meio ou dentro da tecnologia, é impossível que a gente não trate da tecnologia também. O espaço do museu hoje tem que competir com as pessoas usando o celular, tendo que olhar o que está acontecendo em rede social. O que você acha que é o desafio dos museus no mundo de hoje? Bom, acho que são vários. São vários. Tanto na atuação do museu dentro do seu espaço, de que forma você consegue fazer uma exposição como um ambiente envolvente e interessante para um público, tanto para a atuação de um museu dentro da rede online. Acho que as duas coisas são importantes. Mas acho que um museu, ou na verdade qualquer espaço expositivo, tem que lidar com o fato de que hoje em dia a gente lida com a imagem de uma outra forma. Se em outro tempo uma pintura, uma gravura, um desenho, era acessado através da visualidade e a imagem era isso, algo que existia a uma distância do olhar, hoje em dia a imagem é algo que a gente aumenta com o toque, é algo que a gente faz desaparecer com o toque. Como a gente lidar com imagens dentro de um espaço expositivo, num tempo em que o paradigma de relação com a imagem é outro. Então são muitos desafios. Eu acho que a arte também está um pouco no lugar de a gente entender o que fazer, de que forma a gente pode compreender as transformações, as mutações, e ao mesmo tempo de que forma a gente pode devotar o nosso trabalho à transformação de um mundo que precisa de tantas transformações. Você já reparou que a arte no mundo de hoje pode ser até bastante desagradável? Às vezes você olha para algumas formas de arte e não consegue enxergar beleza nenhuma naquilo. Esse é um ponto importante, porque a arte do mundo de hoje já não trabalha mais com a ideia de beleza. Essa discussão sobre padrões do que é belo ou o que não é já ficou para trás há muito tempo. A arte atual lida com temas muito mais complexos. Lida com política, com justiça, com sociedade e pode lidar inclusive até com coisa nenhuma. A arte não precisa dizer nada sobre alguma coisa específica. Depende do que estiver na cabeça do artista. E lembrando, o artista pode ser você. Você pode usar os equipamentos que tem ao seu redor, inclusive o seu celular, para fazer uma expressão da sua experiência, daquilo que você vive no mundo de hoje. É por isso que a arte é tão diversa e tão complexa nesse mundão que a gente habita. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque em algum momento a gente achou que a arte ia salvar o mundo sozinha. Assim, como se a arte tivesse o privilégio de estar nesse lugar, o único lugar de crítica e articulação e elaboração. Talvez não seja o único, talvez não, existem muitos outros. Eu acho que o que é importante é que hoje em dia quem trabalha com arte ou com cultura esteja se relacionando com outras redes de pessoas e coletivos interessados na transformação. Parece que a arte é crítica, que a arte deve fazer a crítica. Talvez a gente já tenha passado desse momento. A gente já sabe que existem estruturas injustas, que existem redes de privilégio. Talvez mais interessante do que criticar as coisas seja propor novas estruturas, novas soluções. É articular, estar junto, criar junto com quem está desenvolvendo soluções. No mundo de hoje não tem mais desculpa. A gente está cercado de ferramentas. O celular é uma ferramenta, o computador é uma ferramenta e vários outros aparelhos que estão ao nosso redor podem ser utilizados para construir a sua visão de mundo. Isso eu acho muito interessante, porque cada pessoa tem a possibilidade de transformar o seu ambiente que é familiar em algo que possa ser interessante ou até estranho para outras pessoas. E, ao mesmo tempo, coisas que são estranhas para você podem se tornar totalmente familiares a partir da visão dos outros. Então, eu acho que a gente está num momento em que as nossas ferramentas nos ajudam a construir sentido. Se a gente acha que está tudo confuso, que o mundo é uma grande confusão, nada melhor do que a gente observar e projetar a nossa própria visão sobre a nossa realidade. Eu tenho certeza que você vai ter um olhar completamente diferente e vai poder enxergar muito mais longe do que você enxerga hoje. Vale tentar! Tchau! Tchau, tchau!